E o barraco do PL, hein? Vamos falar um pouquinho do barraco do PL, vai. Vamos. Deputados federais do PL decidiram lavar roupa suja depois da votação da reforma tributária quando 20 parlamentares da legenda apoiaram a PEC defendida pelo governo. As discussões ocorreram no grupo do WhatsApp e com direito a xingamentos, acusações e até ameaças de desfiliação da sigla. O nível foi tão baixo, rei, que o líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, bloqueou as mensagens no grupo. Segundo o jornal O Globo, quem votou a favor da PEC foi chamado de comunista e houve comentários de que o partido está igual ao PSL, em referência ao extinto, partido pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro disputou a eleição em 2018. É, e o Vinícius Gurgel, que é do Amapá, disse Não sou esquerda e nem direita, sou conservador somente. Se quiserem pedir minha suspensão de comissões, expulsão, do jeito que vier, tá bom. Não é comissão que vai me eleger. Aí o Júnior Amaral, que é um bolsonarista roxo, Essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada, fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários. Não, claro que não. É, somos otários pra acreditar que se trata de um posicionamento verdadeiro a favor do texto. Me ajuda. Como se ninguém soubesse como funciona. Aí acusando seus colegas de, sei lá, o quê? Vendidos. Se entregaram ao Lula. Sei lá o quê, né? E a verdade é que desses 20 que votaram, pelo menos 18 já pertenceram à base do governo, do antigo governo Lula. Porque aí, a gente sabe, né? Tinha o PL e depois vieram os bolsonaristas. Tinha o PL original, depois vieram os bolsonaristas e virou esse partido bonde. Agora, já no Senado, nós vamos ver, eles estão pensando em fazer outra coisa. Mas, por enquanto, agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nem aquela coisa parecida com a imprensa, que serve a eles, nem aquilo consegue dizer por que a reforma tributária não é boa. Entende? E aí? Ah, não. Seu ódio não tem mais nada. Tá certo. E o Carlos Bolsonaro, hein? Os ataques bolsonaristas após a votação da reforma tributária também tiveram o dedo de Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez acusações ao próprio partido, ao presidente do próprio partido, Republicanos. Ele respondeu à declaração do presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, que tinha dito que, com a posição que adotou na reforma, Bolsonaro, o pai dele, estava cada vez mais isolado. Nas redes sociais, Carluxo respondeu. Ele escreveu, essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro. E hoje falam assim, será por quê? Acho que é porque creem no que pregam. Tem um detalhe. Carlos Bolsonaro, Marcos Pereira, todos eles, do Republicanos. O filho 02 se reelegeu vereador pelo Republicanos em 2020, não acompanhou os irmãos e o pai na filiação ao PL. É isso. Ali por razões locais do Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho interessante é o vocabulário também. Não que me surpreenda. Mas veja, ele trata o presidente do partido dele de essa raça. E essa raça aumentou o seu poder em razão do Jair Bolsonaro. E, portanto, essa raça deveria ser eternamente devedora de Jair Bolsonaro. O que foi o que Jair Bolsonaro cobrou do Tarcísio? Daqui a pouco nós vamos ver. Estão ali meio fazendo as pazes. Ou já fizeram. Agora, será que fizeram mesmo? Porque também o Bolsonaro, coitado, ele ficou sem ira nem beira. Agora, está aqui. É essa a vivência política. De novo, isso é oposição? Qual é a pauta? Não tem pauta. Não tem pauta que não seja arma, não sei o quê, Venezuela, tal. Coisas assim que não dizem respeito às escolhas que o Brasil tem que fazer na área da economia, nada. E não que o Endócia fale que o Lula teve sobre a Venezuela. Absolutamente não. Mas o Brasil, como é que é? O Brasil não ia virar a Venezuela, não ia virar a Argentina, não ia virar o caos. E agora eles falam o quê? Eles não têm o que falar. O PSL no... O PSL? O PL no Senado, né? Ah não, isso nós vamos falar mais adiante. O Valdemar, vamos para onde? O Valdemar consta, está comemorando as escolhas de Jair Bolsonaro. Por que seria? Eu não sei se eu concordo muito com essa leitura que a imprensa está fazendo, mas vai lá, vai. Integrantes do PL têm comemorado que o ex-presidente Jair Bolsonaro anda mais fraco no partido, mas consideram que ele ainda é peça essencial para puxar votos a favor de aliados na eleição de 2024. Segundo a colunista da Band News FM e da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, dirigentes do Partido Liberal acreditam que o ex-presidente está mais dependente da sigla por estar inelegível. No entanto, ainda existe incômodo por ataques constantes ao poder judiciário e posicionamentos considerados errados, como votar contra a reforma tributária. É, a ideia é a seguinte, ele ficou mais fraco, mas ele ainda é um manancial de votos. Então, ele tem menos poder para impor a vontade dele no partido, mas ainda assim pode contribuir para levar votos para os candidatos identificados com o PL. Vamos ver até onde vai isso. Como é que ele vai se mantendo ali? O fato é, teve uma derrota monumental no caso da reforma tributária. E viu uma figura do seu campo ideológico crescer. Acho que a imprensa exagera na importância do Tarcísio na reforma, mas de qualquer modo, o governador soube medir a coisa. Não, não é? Não, não é?